As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Termina as 23 horas e 59 minutos de hoje as inscrições para o Enem 2015. As inscrições devem ser feitas pela internet no site do Enem e as provas serão nos dias 24 e 25 de outubro em mais de 1.700 cidades brasileiras. Neste ano, para fazer a inscrição, o participante deverá ter um e-mail próprio. O sistema não aceitará a inscrição de mais de um candidato com o mesmo endereço eletrônico. O exame custará R$ 63,00, que deverá ser pago até a próxima quinta-feira, 10 de junho. Há oito horas do fim do prazo, a edição 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio ultrapassou a marca de 7 milhões de inscritos. Segundo o balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, às 16 horas desta sexta-feira, 5 de junho, o sistema registrava cerca de 7.331.000 candidatos. O Ministério da Educação afirmou que o prazo não será prorrogado. Caso o estudante tenha algum problema, ele deve ligar para 0800-616161. Segundo o serviço, os atendentes estarão disponíveis até a meia-noite de sábado.